E aí pessoal do canal tudo bem com vocês quero responder uma pergunta com vídeo me perguntaram qual inversor perfeito para utilizar no sistema off-grid em 12 volts tanto para uma residência quanto para o motorhome em sistemas móveis e eu comprei esse inversor aqui na Black Friday justamente por isso para montar um sistema que vai funcionar tanto no off-grid em motorhome quanto em uma residência vou abrir a caixa aqui para vocês agora e vou responder todas as dúvidas e vou montar aqui esse sisteminha em 12 volts e fazer o teste pesado para você ver como ele é o melhor inversor para sistemas off-grid em 12 volts móvel ou fixo vamos testar com micro-ondas com um chaleiro elétrica um aquecedor vamos botar carga pesada no sistema de 12 volts sem comprometer o desempenho e explicar vários detalhes para vocês então gostando desse vídeo e dos outros vídeos aqui gratuitos sobre vídeo-aulas de montagem e manutenção de off-grid aqui do canal taca 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 o like vamos agora conhecer esse inversor e para os testes pronto pessoal vamos agora conhecer o inversor não não sei se aí tá o melhor enquadramento como eu gravo sozinho então tenho que colocar o telefone no suporte para poder fazer a gravação vamos lá esse é o inversor para 12 volts então você já veja aí que o cabo é mais reforçado a entrada de tensão corrente contínua DC são 12 volts então vai exigir bastante corrente então pelo menos um cabinho dobrado então esse inversor já manda isso aqui é o acessório para colocar se a gente precisar colocar o liga-desliga aí lá no painel da frente do veículo ou do seu sistema que esteja mais afastado do próprio inversor então ele essa extensão faz isso ela leva o painel de controle do inversor onde você vai fazer a montagem manualzinho aqui fusíveis reserva e é um inversor com entrada de 12 volts e potência de saída de 2000 watts e vocês vão ver o porquê esse inversor é o que eu escolhido aí para sistemas móveis de motorhome e também fixo em 12 volts vou explicar tudo para vocês sobre a marca já é conhecido aqui é o suí power eu uso esse mesmo inversor só que com 3.000 watts de potência entrada 24 para o sistema off grid principal aqui da minha casa e esse comprei de 12 volts saída 120 porque atenção escolhida poderia ser o de 12 volts 220 mas com potência máxima de 12.000 watts com essa potência a gente liga muitas cargas pesadas como por exemplo um ar-condicionado de nove ou de 12.000 BTU splitter tanto inverte quanto comum a gente consegue ligar um micro-ondas a gente consegue ligar airfryer a gente consegue ligar aquecedor elétrico chaleira chaleira elétrica fogão de indução lógico que não todas as cargas juntas de uma vez mas de forma separada e controlado seja iluminação uma TV com uma carga dessa pesada e você vai utilizar uma carga pesada de cada vez com as cargas mais leves não deixando passar de 2.000 watts de saída e esse realmente dá ele dá 2.000 watts nominal e 4.000 watts pico e nós vamos ligar aqui no banco de bateria de 200 amperes hora Live PO4 para vocês e mostrar na prática todos os cálculos e ele funcionando com altas cargas porque esse é o melhor para 12 volts na prática aqui já mostrando e calculando com você vamos agora fazer a montagem pessoal do nosso inversor para mostrar para vocês aqui vou afastar aqui nosso inversor nós já temos um banco de baterias aqui Live PO4 quatro células é fornecendo aí 206 amperes hora em 12.8 volts já tem os carros aqui pronto a BMS está desligada portanto não tem aqui corrente na saída dos cabos a gente vai fazer a conexão na entrada aqui 12 volts do nosso inversor lembrando que esse inversor comprei na Black Friday estoque no Brasil todos os inversores e materiais que tem estoque no Brasil já estão no depósito no Rio em São Paulo então o preço que você está comprando ele não vai ser acrescentado aí o imposto do amor imposto dos governos é para acrescentar valor nenhum já esse valor quando é do Brasil já foi pago tudo antes e aí já vai direto para sua residência foi assim que eu comprei recebi em sete dias úteis muito rápido aqui e vamos montar e testar para vocês esse belo do inversor agora fazer as conexões veja pessoal já fiz aqui a montagem liguei aí o positivo do banco de baterias Live PO4 no inversor o negativo também ligado aqui o banco de baterias é nesse banco de baterias que eu montei é uma BMS JK de 200 amperes como banco é de 206 eu botei uma JK de 200 amperes máximo e coloquei aqui no vatímetro eu vou deixar o modelo tudo isso aqui na descrição do vídeo ele vai até 400 amperes flatímetro amperímetro DC que aí ele mostra a corrente atenção quantos watts foi retirado do banco de baterias ele é bidirecional ele mostra tanto na hora de carregar quanto na hora de descarregar ele é o PZEM 025 o PZEM 025 o link dele tá na descrição do vídeo é bem simples aí a gente secciona aqui o negativo e ele faz a leitura aí da corrente indo para o inversor e vindo no caso do controlador de carga quando tá sistema montado aí para carregar e vamos ligar aqui nosso inversor e antes de já fazendo os testes a gente vai mostrando alguns fatores porque a gente porque é o melhor inversor para off grid aí com 12 volts vejam no sistema 12 volts como vocês sabem ele vai consumir bastante corrente para entregar uma potência elevada nesse caso aqui para entregar 2000 watts em 12 volts se você dividir aí 2000 watts pela atenção nominal do banco Live P4 nessa atenção é porque ele tá bem carregado aí ele mostra um pouquinho mais mas atenção nominal do banco são 12.8 volts então se você se você dividir é 2000 watts é por 12.8 volts a atenção do banco de baterias são necessário pelo menos 156 amperes em corrente contínua para entregar 2000 watts aqui na saída seja 110 ou 220 só para você ver que tá trabalhando com alta corrente esse sistema que eu montei com cabinhos de 35 milímetros mais o ideal poderia ser pelo menos aí os 50 milímetros para trabalhar com mais folga então você viu que a gente partindo de 2000 watts para cima já fica comprometido aí pelo excesso de corrente por isso que a gente indica sistemas mais potentes a partir de 24 volts 48 volts que você diminui a bitola dos cabos a corrente de entrada nesses inversores para você ter uma ideia se você trabalhar com a metade da corrente do banco de bateria Live P4 aqui no caso sem amperes você já consegue potências aí de 1280 watts imaginando a atenção do banco 12.8 volts então com 2000 watts você consegue ligar aqui o microondas que a gente vai ligar aqui para vocês consegue ligar uma panela de arroz elétrico a chaleira consegue ligar um ar-condicionado várias coisas aí é que é desejável ter tanto no motorhome quanto em uma casa e aí se você quiser somar mais cargas continuamente teria que ser um inversor maior e também imagine aí no motorhome você poderia também utilizar a própria atenção aí do alternador depois de retificada é que ela chega aí na casa dos 14.4 volts então se carrega também pode utilizar um sistema de carregamento do seu banco de baterias sem utilizar um conversor DC DC ou seja se você trabalhar no motorhome com um banco de baterias 24 48 volts você vai ter que utilizar um conversor DC DC vindo lado da sua bateria ou da saída do alternador para elevar a atenção para carregar o seu banco de baterias e aqui não com 14.4 chegando nos terminais da bateria você consegue recarregar seu banco utilizando o próprio alternador do veículo juntamente com a placa solar que tá em cima aí do seu motorhome no caso de quem tá em casa fica mais fácil que basta botar a placa solar com o controlador de carga e aí manda já já a gente fala aí da placa necessário do controlador para esse sistema mas vamos agora observar aqui ó já tá ligado tá com 13 volts o banco também carregado é 60 Hertz a frequência de saída geralmente no Brasil ele já mandam 60 Hertz ele tem opção de 50 e 60 e atenção que eu escolhi 120 volts tá dando aí 124 poderia ser 220 então vamos para o primeiro teste prático aqui eu vou reposicionar a câmera para a gente começar logo com micro-ondas e colocar o alicate amperimento para ver o pico de partida para ver a corrente que puxa aí desse inversor nesse sisteminha pronto pessoal vamos aqui é o primeiro teste vamos conectar aqui nosso micro-onda na saída do inversor de 2000 watts potência real e a de pico 4000 micro-onda ligada tem um uma xícara com um pouquinho d'água aqui dentro para a gente fazer o teste nosso alicate amperímetro corrente contínua até 1000 amperes e vamos verificar aqui o a corrente em vazio do inversor 0.47 amperes ou seja 480 miliamperes de corrente de repouso do inversor e vamos ligar aqui para a gente verificar vamos colocar aqui 15 segundos para aquecer essa água vamos ver se vocês conseguem ver aí de consumo aqui nós já passamos aqui do da leitura do alicate eu vou deixar no amperímetro aqui pcm 115 amperes 1372 volts aqui no inversor vou mudar aqui a escala para 1000 amperes para poder a gente conseguir verificar aqui direitinho mas vocês viram que aqui chegou em 115 amperes ou seja 1300 watts veja a quantidade de corrente então se eu quiser puxar os 2000 watts aqui vai dar mais ou menos os 156 amperes imagine que se eu colocasse um inversor de 3000 watts eu passaria até da corrente máxima do banco de baterias a corrente máxima eu vou dizer que com esse banco aqui lá fica o quatro consigo baixar aí de vez até 200 amperes hora que significaria no banco de bateria 12.8 volts algo em torno de 2560 watts mas com esse inversor de 2000 eu consigo trabalhar com esse banco de baterias sem forçar a descarga máxima dele chegar aí no um ser consegui trabalhar abaixo de um ser e uma corrente possível até 2000 watts por isso que aqui para 12 volts não deixe passar de 2000 watts é um inversorzinho perfeito para isso coloquei aqui na escala de mil amperes vamos repetir aqui botar mais 10 segundos aqui no micro-onda para ver se a gente registra ali no alicate veja aqui no alicate também registrando praticamente a mesma coisa 116 amperes aqui 114 115 bem próximo aí 1300 e poucos votos nossa água aquecida e agora a gente vai forçar um pouquinho teste vamos colocar aqui esse aquecedor de ar ele tem duas fases aqui de potência é 700 e poucos votos na primeira e quase 1700 na segunda vamos passar a barra aqui um pouquinho dele vou tentar posicionar aqui de um jeito que ele mostre e não cubra todo o enquadramento da câmera deixa eu vou dar uma verificada aqui para vocês vou tentar colocar aqui aqui ele tá cobrindo o visor vou tentar segurar que ela aquece demais vamos lá primeiro primeira posição é ventilador consumo bem pouquinho 18 watts segunda posição ele já liga a primeira resistência dando ali ó 860 watts no visor tempo puxando 72 aqui no PZM e no alicate 74 amperes agora segunda etapa peso aí ó 1700 watts 1670 a ventoinha do nosso sweep power já ligou ali já tá trabalhando para próximo da sua potência máxima aqui aqui no amperímetro 154 amperes tá forçando bastante aí ó 1700 watts lá um sistema bem pesado vamos desligar aqui e vamos verificar aqui ó se você multiplicar é a potência a tensão de 12.7 volts que deu uma caída aqui vezes os 156 amperes em corrente contínua a gente já atingiu os 2000 watts de consumo só que a gente tem a perda do inversor então ele tá indicando ali 1700 watts em corrente alternada mas tem a conversão de corrente contínua para corrente alternada então aqui ó já tá puxando 2000 watts da bateria e dando 1700 na corrente alternada com a devida perda do inversor mas vamos tentar colocar um vatímetro de precisão para ver se é o vatímetro do sweep power tá medindo correto ou se aqui chegou a mais potência do que tava mostrando lá vatímetro externo já adicionado pessoal liguei aqui entre o o inversor e a carga esse vatímetro voltímetro amperímetro tem várias configurações aqui para gente conferir para ver se a potência real do sweep power é a que tá realmente sendo consumida e também ver a potência em corrente contínua correta que ela tem que lembrar que quer cair a tensão quando você puxa aí é quase 160 amperes de um banco desse de 206 atenção aqui depois dos cabos vai cair um pouquinho nos terminais da bateria tende a manter mas passando pela BMS pelos cabos as perda aqui sempre vai cair um pouquinho então às vezes não chegar os 2.000 watts em consumo corrente contínua por causa dessa queda de tensão após o cabeamento vamos ligar aqui ligar o disjuntor da saída do vatímetro vamos colocar aqui no ventilador com carga baixa o sweep power indicando 18 watts nosso vatímetro mais preciso indicando aí quase 14 vamos aumentar aqui para a primeira etapa de aquecimento na primeira etapa de aquecimento 846 watts lá no sweep power 850 aqui no batimento de precisão já marcou mais um pouco é de corrente contínua puxando 72 amperes em 12.6 912 watts ou seja 911 12 corrente contínua é convertendo aí aqui e 850 alternada ou seja tem uma perda aí da conversão corrente contínua alternada do inversor vamos aumentar aqui a carga 1650 no sweep power 1652 aqui praticamente tá igual aqui em alta potência corrente corrente contínua indicando 1860 watts e alternada 1653 então 1800 bem próximo aos 2.000 watts máximo que a gente queria puxar vamos tentar adicionar aqui uma carga eu vou colocar aqui uma chaleira elétrica e acho que dá mais um pouquinho de mil e poucos watts e vou acionar aqui na primeira fase do aquecedor para verificar só reposicionar aqui a tomada do vatímetro para conseguir ligar as duas vamos lá vamos colocar aqui a tomada da chaleira tomada da chaleira ligada agora a gente vai ligar primeiro ela ligou a chaleira mais ou menos 1070 watts 1059 lá no sweep power 93 amperes mais ou menos os dois amperímetros já estou marcando agora vamos para a primeira fase ventilador e primeira fase de aquecimento 1900 watts aqui 1900 watts lá no sweep power 2.19 quilowatts aqui do banco de baterias ou seja 180 amperes baixando aqui a nossa BMS de 200 amperes 12 volts aqui 2.18 quilowatts 1900 aí do nosso sweep power ou seja o sistema 12 volts bem forçado aqui já começou a ferver nossa chaleira de mil watts vou desligar e você vê que em 12 volts o pico aí o máximo é 2.000 watts não tem jeito o agente chegou aí na potência praticamente nominal eu não tenho como passar mais porque não tem outra carga aqui para ligar ficou próximo próximo a 2.000 1900 e pouco utilizando 1.200 mais ou 1.100 com 700 e pouco dessa carga aqui em 1900 e pouco 2.18 quilowatts do banco de bateria lá até o quatro e vocês viram que é um inversor para 12 volts é dois mil watts no máximo passou disso você fosse o seu sistema e aqui se você quiser colocar no motorhome você pode botar uma placa de 550 com um controlador de 60 amperes você vai conseguir um carregamento mais lento se você tiver espaço colocar duas placas aí com dois controladores aí aí você tem um carregamento mais rápido ou na sua casa você vai usar aí dois controladores um dois de 40 ou dois de 60 um de 60 e um de 40 com duas placas aí de 550 você vai ter um sistema off-grid perfeito com esse inversor que para 12 volts é o correto no máximo potência real 2.000 watts passou por isso você tem equipar 24 volts